Hey, hey, hey! Que é LED, sim, ela tem um áudio melhor, é pra ter um áudio melhor, porém, como eu falei pra vocês, a Samsung ela investiu muito na qualidade de soundbar, então a qualidade de áudio, tanto na Samsung, tanto na LG, quanto em outras marcas, eu não tô observando uma qualidade tão boa como a qualidade antiga, que a gente tinha um áudio perfeito, hoje não tá tendo um áudio muito bom nas televisões e é não geral, tá? Mas mesmo assim, se a voz dos personagens estão assistindo mais alta, o que você vai fazer? Tem função que você equaliza ela, tá? Então assim, você vai entrar na televisão, entra em menu, vai lá em configurações, vai ter imagem, vai ter som, quando chegar na função de som, uma coisa que vocês precisam entender, toda vez que coloca na função imagem ou na função som, vai aparecer ali pra você colocar algumas configurações que já estão pré-configuradas, embaixo vai aparecer assim ó, configurações avançadas, quando você clica naquela configurações avançadas, você vai fazer a configuração daquele pré-ajuste que tá lá em cima, então vamos supor que tá lá, cinema, lá em cima, tudo que você fizer em configurações avançadas, vai ficar sempre memorizado em cinema, é mais ou menos isso, então o que você pode fazer? Você pode desativar algumas funções que podem estar ligadas lá, e aí essas funções fazem com que a voz, ela tá desligada e se ligar ela vai fazer a voz aumentar, não lembro agora qual que é o nome da função, mas eu vou olhar lá na loja qualquer, que eu acho que tem umas 55, que é 80, sei lá, e eu vou fazer pra você. E aí E aí E aí E aí E aí E aí